O Zaratini, né? Pronto. Boa noite, mais uma live das 18 horas, aqui na nossa página do Facebook, na página do Adriano Diogo, na página do deputado Zaratini e também na página dos Jornalistas Livres. Um ilustre cidadão que nos dá a honra de participar aqui hoje, o Bispo Emérito de Blumenau, mas que teve uma longa passagem aqui na Arquidiocese de São Paulo, 25 anos na Arquidiocese como Bispo, na região de São Miguel. Nosso querido Dom Angélico Sândalo, que vai conversar um pouco com a gente hoje sobre, enfim, toda a situação que a gente está vivendo, como ele, com a sua experiência, com todo o seu amor, sua solidariedade, e sua fraternidade, enxerga esse momento tão difícil para os brasileiros e para as brasileiras. Antes da gente iniciar exatamente com Dom Angélico, eu queria pedir para o nosso deputado Zaratini fazer aquela fala inicial, posicionando a gente sobre o que está rolando em Brasília, e em seguida a gente já bate um papo com Dom Angélico, agradecendo muito a presença dele aqui. Zaratini, qual a palavra? Boa noite, Donato. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos vocês. Queria cumprimentar aqui Dom Angélico. É um prazer aqui o senhor estar aqui com a gente, nos receber, participar da nossa atividade aqui, da nossa live. E eu queria hoje destacar, viu, Donato, o relatório do Tribunal de Contas da União em relação ao Conselho de Coordenação do Governo Federal do Combate à Covid. O Governo Federal constituiu um conselho que é coordenado pelo General Braga. O General Braga montou esse conselho e não tem um único médico, um único cientista para discutir a questão da Covid. E o que nós temos notado? O Governo Federal se ausentou da articulação. Hoje o Ministério da Saúde, que é quem devia estabelecer um protocolo de como os estados e municípios devem atuar, mas ele deveria estar centralizando esse protocolo, ele abriu mão de qualquer coisa. E é um governo que absolutamente despreza a vida. Vejam vocês, nós estamos vivendo uma pandemia, os números de mortes e de infectados aumentam dia a dia e numa aceleração está aumentando, o interior do Brasil está aumentando, e o Governo Federal não se preocupa com isso. Ele está preocupado em privatizar o saneamento, está preocupado em distribuir cargos para o Centrão, e está preocupado com aquilo que o Queiroz vai falar na polícia, que nós não sabemos ainda o que é. Então, a preocupação do governo não tem nada a ver com os problemas da maioria do povo brasileiro. nós tivemos hoje o general Ramos anunciando no Twitter que iria pagar mais três vezes do auxílio emergencial, com valores reduzidos. E depois ele rapidamente recuou, apagou o Twitter. Ou seja, alguém desautorizou ele. Então, mesmo quando eles vão anunciar alguma coisa que poderia ser boa, um pouquinho melhor, eles não conseguem ter clareza do que fazer. Então, o governo hoje vive essa crise, é uma crise que pior, é uma crise que prejudica a maioria do povo. Porque se fosse uma crise que prejudicasse o Bolsonaro, tudo bem, mas está prejudicando o povo, que está tendo pessoas doentes, pessoas morrendo, e muita, muita gente vivendo no desemprego, na fome e na miséria. Então, a situação é calamitosa. A gente vê gente pedindo comida na rua, tocando a campanha nas casas para pedir comida. É um verdadeiro descalabro. Então, Dom Nato, nós estamos nessa luta agora. Vamos continuar batalhando aí. Legal, Zaratini. Adriano Diogo, faça a introdução aqui dessa grande figura humana que é Dom Angélico. E já o apresente e faça já uma primeira pergunta e colocação para ele entrar na nossa conversa. Dom Angélico, muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente. Muita emoção. Como o senhor, além de um religioso, uma pessoa totalmente voltada para Deus, e um discípulo de Papa Francisco, aqui na nossa terra, o senhor é um grande jornalista. O senhor já dirigiu o São Paulo. O senhor é uma pessoa que tem uma oratória fantástica. Responde uma pergunta para nós e fala uma coisa para a gente. O senhor já ouviu falar da gripe espanhola aqui em São Paulo? O senhor já ouviu falar da meningite na época da ditadura, que tanta gente sofreu, e agora nós estamos com essa pandemia, essa epidemia. O senhor que esteve sempre do lado do povo, sempre do lado dos trabalhadores, sempre do lado de Dom Paulo Evaristo e de todos aqueles gigantes que, como o senhor, construíram a teologia da libertação, fala um pouco do seu coração, da sua emoção, de como o senhor está vendo o povo, a vida do povo, como o senhor está vendo esse momento tão difícil que eu imaginava o senhor com a sua idade, com a sua trajetória, não fosse obrigado a ver tanta dor. Fala um pouquinho para a gente, Dom Angélico. Pois não, meu irmão e amigo, Adriano Diogo. Quero saudar também o deputado Carlos Aradine e também o vereador Donato. E a todos quantos nos acompanham nesse diálogo, nesse encontro. A todos eu desejo muita paz, muita saúde e, sobretudo, muito amor no coração. em ocasião como esta, como discípulo missionário de Jesus. E essa é a minha alegria, essa é a minha grandeza. Muito embora, humildemente, eu posso dizer Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ilumina. Neste momento, é com o coração partido que eu tenho recomendado, que rezemos, que peçamos realmente a Deus que esta pandemia seja vencida, que seja descoberta uma vacina para que possamos realmente nos prevenir deste mal. E de maneira particularmente especial. Eu tenho pedido que aqui no nosso querido Brasil, Padre Amada, haja realmente um consenso. Porque é uma vergonha. É uma vergonha nacional e internacional o comportamento que autoridades estão tendo diante desta pandemia. Parece que nós estamos simplesmente brincando. Mas quem reside nas periferias da grande metrópole ou em qualquer outro lugar, a cada dia aumenta o número de pessoas morrendo. E não é somente número. É cada pessoa. É o Sr. José, é a Dona Maria e assim por diante. E nós precisamos realmente nos dar as mãos. Presidência da República, deputados, senadores, olhem, juízes, todos. temos que nos dar as mãos para um projeto, um projeto nacional de combate a esse mal. Em cada canto há uma orientação. E não temos realmente uma orientação adequada para todo o povo aqui no Brasil. Uns permitem abertura, outros fecham. Uns falam que a igreja vai abrir, e outros fecham. E, olhe, nós estamos um povo disperso e entregue a esta terrível pandemia. Está assim que eu vejo a situação. Obrigado, Dom Angélico. Tem muita gente aqui cumprimentando o senhor, agradecendo a sua presença nessa live. muita gente de paróquias e que conhece a sua trajetória. Aqui está a Ângela Maria Gonçalves dos Ramos, Dom Angélico, querido e santo, corajoso. Tem aqui o pessoal lá da paróquia Luiz Monforte no Rincão, em Taipas. O Alberto, que é lá do Jaraguá, da Igreja Mãe Rainha, do Pai de Alessio, enfim, muita, a Selma do Fernando, muita gente aqui que acompanha a sua trajetória e tem muito orgulho do senhor e de acompanhá-lo e tem muito apreço pelo senhor. E tem uma questão aqui. Oi? Eu quero abraçar essas pessoas todas. Nós todos, né? Falta de um abraço está fazendo muita falta ultimamente, né? Exatamente. Mas, passada a pandemia, vamos dar um abraço de quebra-custela. Com alegria. Isso, isso. Esse é o Dom Angélico. Mas, Dom Angélico, deixa eu fazer uma pergunta aqui que colocaram. A Maria Elisa Ferreira, ela fala o seguinte. Boa noite. Eu vim para que todos tenham vida. Isso eu ouço, eu ouço e acredito nessa palavra. Eu só não entendo porque alguns padres, alguns segmentos da Igreja Católica vai no oposto dos ensinamentos de Jesus Cristo apoiando esse presidente que não preserva a vida. Então, se eu puder falar um pouco sobre isso. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Realmente, Jesus proclamou. ele disse claramente, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude. A prioridade é a vida e nós precisamos usar as mãos. Eu não tenho partido político. Falo com políticos e parabéns a vocês o quanto é importante que os partidos políticos se voltem cada vez mais em programas para o povo. Isso é fundamental. desemprego, falta de moradia, falta de assistência à saúde. Olha, meu Deus do céu, aqui no Brasil atual, o Ministério da Saúde já mudou de um, dois ministros e está sem titular. Nós, é uma calamidade. de tal forma que nós precisamos realmente estar unidos e reivindicar o quanto é importante que nós, nas comunidades, nas periferias, nos demos as mãos. Nos bons tempos em que o povo estava melhor organizado, na ditadura militar infeliz, nós saímos às ruas reivindicando hospital, moradia, sarjeta, liberdade, dignidade reconhecida, gritando o povo unido jamais será vencido. Nós precisamos nos unir para que aqueles que detêm o poder realmente se voltem definitivamente para o povo. Todos nós, inclusive, cristãos, igreja católica, minha mãe, temos que nos voltar para um trabalho diário para que o povo tenha vida. Jesus, na sua mensagem, ele nos faz mensageiros daquilo que ele falou. Ele disse que Deus é nosso pai e que todos somos irmãos e que sendo irmãos, negros, brancos, índios, de todas as raças, religiões, fraternidade. Precisamos nos amar. O Papa Bento XVI dizia enfaticamente eis a revolução trazida por Cristo, a do amor. Então, que os políticos, aqueles que detêm o poder e que nós, padres, bispos, leigos, organizadamente reivindiquemos das autoridades, uma atenção decidida para com o povo que está realmente, sobretudo, nas grandes periferias, passando por grandes tormentas. Daratini, você quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta para o Dom Angélico? Olha, a gente está vivendo esse momento muito difícil, né? As pessoas, como o senhor falou, não podem se abraçar, não podem se reunir, e nós estamos vivendo aqui pela internet, fazendo a reunião para tentar suprir isso, as chamadas lives, e o que a gente está vendo, talvez, é que a gente demore ainda um pouco para voltar a se reunir. E a igreja tem essa dificuldade também, né? Como é que vai reunir os fiéis para a comunidade para poder passar a palavra do senhor? Então, eu não sei, como é que o senhor está vendo isso? Como é que o senhor está vendo essa dificuldade do povo se encontrar? Como é que nós vamos rapidamente superar isso? Porque, eu não sei, eu estou muito preocupado, porque eu tinha uma ideia de que a gente talvez superasse esse momento aí pelo mês de julho, mas parece que a coisa vai caminhar um pouquinho mais para frente, né? E não sabemos nem bem como vai ser a saída dessa crise. Então, o senhor, como é que o senhor está vendo isso? Como é que a igreja está pretendendo, está discutindo aí voltar a se organizar para poder ter as missas, as reuniões, as pastorais? Como é que vocês estão pensando nisso, padre? Dom Angélico? A grande palavra hoje realmente é fique em casa, se cuide. Essa é a grande palavra e o quanto isso é importante. Agora, nós precisamos também, através de pequenos gestos, de solidariedade, de palavras, ao telefone. Agora, nesse programa aqui, por exemplo, nós podemos divulgar ideias, tomada de posição. Uma pessoa aí me perguntava como é que é certos padres, isso que apoiam este candidato ou aquele. Nós sabemos que há liberdade para isso, mas nós precisamos fiscalizar àqueles que apoiamos para ver se eles realmente estão cumprindo o mandato. E se nós elegemos uma pessoa, começar do presidente da república, e ele não está cumprindo a sua missão, nós temos que, em família, com as pessoas, telefone, se avisar. Opa! Deu um probleminha na conexão do Dom Angélico. Fala com o padre, né? Já, já, ele volta. Mas, enquanto isso, Zaratini... Donato, acho que... Fala, Zara. Não, eu estou um pouco preocupado aqui, Donato. Bom, o Dom Angélico está voltando, mas... Bom, vamos lá, Dom Angélico, está com a palavra. Já falei o que é importante realmente neste momento, é no âmbito familiar, com os amigos. Nós não podemos estar nos encontrando em grupos, nós sabemos isso. É um momento de exceção, é um momento terrível de uma epidemia que quer que nós realmente fiquemos em casa, nos preservemos em encontros porque são nocivos. Mas, olha, o ideal de união, de comunhão, isso é fundamental na igreja. A igreja existe para difundir a mensagem de Jesus, Filho de Deus, e ressuscitar. E a mensagem de Jesus fundamental é esta. Deus é nosso Pai, somos todos irmãos, precisamos nos amar. Não adianta, como cristão, levantarmos as mãos somente dizer Pai nosso. Nós temos que estender a mão também para o pão nosso de cada dia. E pão nosso é moradia, é trabalho, é saúde, é liberdade, é uma economia que realmente contempla a todos. Nós precisamos de democracia também social e democracia econômica. Não é possível continuarmos com multidões na miséria, com salário, olha, que todos nós sabemos havia dado, quando ainda se tem, porque milhares de pessoas nem isso possuem. Então, temos que mudar. O Papa, querido Papa Francisco, tinha já convocado um grande encontro lá em Assis sobre a economia solidária. Nós, leigos, padres, bispos, precisamos cada vez mais estudar, inclusive, a doutrina social da igreja, porque muitas vezes a gente a desconhece. Quando eu falo, por exemplo, para o povo, ou em meios de comunicação, que nós precisamos de salário justo, de trabalho, de moradia para todos, tem gente que me diz assim, ah, o senhor é, tem ideias comunistas. Não, senhor, são ideias da doutrina social da igreja. E que muitas vezes, nós cristãos, nos reunimos nos templos, muito bom, mas é preciso que compreendamos que o testemunho do amor fraterno é aquele que Jesus exige. Ele mesmo dizia, se você vai ao templo e se lembra que seu irmão tem alguma coisa contra você, volte, vá ser reconciliado e depois venha ao templo. Amar, amar a Deus que é pai e amar os irmãos. Esta é a síntese de toda a pregação de Jesus. por esta pregação, ele foi calunhado, foi preso, foi torturado e morreu no alto da cruz. Mas ressuscitou e nos manda hoje com a mesma missão. É por aí. Adriano. D. Angélico, talvez a imagem do século, para mim, pelo menos, é aquela caminhada que o Papa Francisco fez em Roma naquela tarde gelada no auge da pandemia na Itália, caminhando sozinho para o alto, subindo uma escadaria no altar e aí fez um canto, fez uma fala para toda a humanidade, para toda a humanidade. E uma fala de alento, de esperança, de fé naquela Itália tão conturbada que não estavam acreditando na pandemia e tal, e ele, num gesto magistral, naquela solidão, naquele frio, fez uma palavra para toda a humanidade. Agora, estão anunciando a volta das missas presenciais. Primeiro, queria agradecer o Padre Toninho, o empenho que o Padre Toninho teve em fazer toda a instalação dessa possibilidade de Dom Angélico estar com a gente aqui, com mais de 250 pessoas assistindo a gente por minuto aqui. Mas, Dom Angélico, então, tinha, assim, um movimento pela antecipação da abertura dos templos, até por outras confissões religiosas. como é que o senhor vê essa volta, essa volta das missas, das celebrações presenciais? É o momento? Não é o momento? O Papa Francisco, agora que já está bem dominada a pandemia lá na Itália, agora que começa a fazer as cerimônias presenciais, como o senhor vê esse momento? Primeiro lugar. eu estou de pleno acordo com aquilo que você diz a respeito do querido Papa Francisco, que é um profeta no mundo de hoje e dentro da igreja também, convidando-nos a nós, igreja, a abrirmos as mãos cada vez mais em solidariedade para o acolhimento das pessoas que sofrem. Quanto a abertura de templos eu tenho uma ideia que é uma urgência aqui no Brasil. As autoridades civis, desde o presidente da república até todas as autoridades, inclusive de igreja, nós precisávamos estar reunidos e unidos num programa, porque em um lugar dizem uma coisa, em outro lugar dizem outra. então o povo não sabe. Daí a pouco fecha um templo, uma igreja, abre daí, daí a pouco percebem. E uma coisa é abrir uma igreja num bairro onde as pessoas têm condições de ficar dentro de casa, de se prevenir e tudo mais. E outra é uma questão numa favela, em bairros da periferia que muita gente não conhece e fica falando em nome da periferia sem conhecer, sem pôr os pés lá dentro. Então é preciso que nós realmente, antes de tudo como igreja, trabalhemos para que nesse país haja realmente um consenso, uma direção geral, diretrizes comportamentais. É claro que nós estamos num país continental, mas não adianta. A pandemia ainda crescendo, a gente falar abrem-se os templos para o culto presencial. Espera um pouco. Eu acho que a gente deve ter prudência e aprender de outros países também. Toda precipitação causa a morte de muita gente. E o que importa é que a gente esteja voltado para que o povo tenha vida e tenha vida em plenitude conforme o sonho de Jesus. Dom Angélico, o senhor foi, durante alguns anos, coordenador sul da CNBB, é isso, né? Também fui da coordenação. E o senhor conhece bem a CNBB. A CNBB se posicionou nesse momento agora de pandemia, se posicionou sobre aquela polêmica da ida de algumas emissoras de TV que tem relação com a Igreja Católica pedir recursos lá. Como é que o senhor tem visto esse assunto aí? O senhor deve acompanhar de perto e conhecer bem todas as resoluções da CNBB, né? A CNBB tem se pronunciado conclamando o povo a que estejamos todos atentos às orientações da Organização Mundial da Saúde, das autoridades sanitárias do mundo. E isso é fundamental. a CNBB tem insistido que isso aconteça e apelado também para a solidariedade a respeito daquela visita de alguns meios de comunicação da Igreja e outras pessoas que tiveram nesse encontro que foi programado por um grupo de deputados que apoiam o presidente da República encontro com este com o presidente da República, essas pessoas da Igreja falaram em nome próprio e não em nome da Igreja. Os jesuítas disseram que aquele jesuísta que lá esteve falou em nome dele. Também os redentoristas fizeram a mesma coisa. e agora para que não haja dúvida alguma aquele encontro que eu acho que foi um encontro oportunista daquele grupo de deputados que se intitula como presença da Igreja Católica no Parlamento foi realmente precipitada e teria sido muito melhor se não tivesse acontecido. Nós não podemos dialogar com todos nós precisamos. desde o morador de rua pobrezinho ou analfabeto até o diretor da universidade até o presidente da república diálogo deve ser aberto com católicos de igreja crentes descrentes diálogo aberto em busca sempre da verdade mas nós não podemos ser instrumentalizados e isso a gente tem que tomar muita atenção. Aratine e também para o próprio Dom Angélico Papa Francisco tem falado muito da casa comum que é o planeta terra que a gente tem que cuidar dele e ontem no Senado se aprovou um projeto de privatização da gestão da água então queria que o Zaratine falasse disso e depois o Dom Angélico falasse um pouco dessa questão ecológica de como a igreja tem visto teve o encontro sobre a Amazônia que foi muito rico e esse tema da casa comum que é um tema muito caro ao Papa Francisco Zaratine Donato você sabe que o problema do saneamento no Brasil é grave tratamento de esgoto não atinge metade da população e mesmo a água potável não chega em todas as casas nós temos cerca de 10% das casas do Brasil que ainda não tem água potável sem dizer os lixões os aterros essa coisa toda então o governo com esse argumento elaborou um projeto na verdade o projeto vem da época do Michel Temer com o objetivo de fazer com que as empresas privadas entrem nessa área e operem essa área e para isso esse projeto foi aprovado estabelece que todos os municípios têm que abrir concorrência licitação para contratar essas empresas e mesmo as empresas estatais que já existem vão ter que disputar com as empresas privadas quem é que vai operar o saneamento em cada município qual é a nossa preocupação primeiro em relação a água a água é um bem essencial ninguém vive sem água então se você tem o preço da água um preço que as pessoas não conseguem pagar nós vamos ter um problema máximo então a nossa primeira preocupação é o encarecimento do serviço que já é caro hoje já é caro e pode encarecer mais porque as empresas privadas elas vão ter que investir vão ter que buscar dinheiro no BNDES ou em outro banco e vão ter que pagar e logicamente vão querer ter lucros então nós vamos ter pouca política social ou seja nós vamos ter dificuldade que as pessoas mais pobres tenham acesso a água eu tenho lutado muito na minha toda minha vida política para ter o acesso a energia elétrica e agora eu acho que eu vou ter que lutar também para ter acesso a água porque a gente já viu esse filme Manaus Manaus que é a cidade onde o coronavírus foi mais agressivo no Brasil até agora é uma cidade onde a água é privatizada há mais de 20 anos e as condições de saneamento lá são lastimáveis então eu não acredito que nós vamos ter uma melhoria com essa privatização e ao mesmo tempo é muito possível que os preços aumentem e que as pessoas tenham mais dificuldade de ter a água potável e o meio ambiente não tenha também o saneamento da água do esgoto então é muito preocupante no meu modo de ver esse projeto foi aprovado então D. Angélico fala um pouco dessa perspectiva de cuidar da nossa casa comum essa perspectiva de uma nova economia que é necessário e essa pandemia é pois tudo isso com mais força ainda né a desigualdade os ataques ao meio ambiente então queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como a igreja o Papa Francisco tem tratado dessas questões o senhor me ouve ele não está me ouvindo Zaratini vê se ele te ouve D. Angélica está nos ouvindo está nos ouvindo D. Angélico o senhor consegue nos ouvir agora tem um problema na conexão dele já já ele volta agora voltou D. Angélico o senhor me ouve não está me ouvindo o senhor me ouve agora o senhor consegue me ouvir ele não está ouvindo estou ligando para o pai de Toninho tá bom Adriano liga lá então Zaratini na segunda-feira você conseguiu ouvir a possibilidade de a gente fazer esse debate sobre a privatização da água esse projeto que foi votado em Brasília e aí a gente vai aprofundar vamos aprofundar esse tema também a semana que vem é uma pergunta que todo mundo quer mais da política nos faz o povo ainda não está preocupado mas é sobre o adiamento da eleição nós vamos ter também a votação na terça-feira na Câmara do projeto que já foi votado no Senado que é aquele que adiou a eleição para o dia 15 de novembro então vamos ver se a Câmara vai manter esse projeto que foi aprovado no Senado então a semana que vem vai girar muito em torno dessa questão eu acho que vai ser uma semana bastante complicada aí mas é um assunto que a maioria do povo não está preocupado o povo está preocupado mesmo é com a continuidade do auxílio emergencial é isso que está na cabeça das pessoas nós aprovamos agora uma medida provisória que possibilita um crédito para as pequenas empresas e também estendemos esse crédito por mais alguns meses mas está aí o Dom Angélico agora acho que está nos ouvindo nos ouve o Dom Angélico ele continua sem nos ouvir a comunicação está muito difícil estão ouvindo aí? sim ouvimos o que eu havia perguntado para o senhor é sobre essa perspectiva que o Papa Francisco colocou sobre a casa comum o cuidado com a ecologia o futuro de uma nova economia que eu pudesse falar um pouco sobre isso alô é, está muito ruim estamos com dificuldade de ouvir-nos e de me comunicar também eu gostaria tanto de falar uma palavra sobre a casa comum nós estamos ouvindo mas não está dando vai falando pode falar que nós estamos ouvindo nós ouvimos então, olha o Papa Francisco tem essa preocupação pelo planeta Terra e nós também devemos ter é uma vergonha e sobretudo na Amazônia grandes estão invadindo destruindo florestas perseguindo povos indígenas o quanto isto é um escândalo internacional também e muita gente aqui no Brasil não está de acordo com isso e em nossas cidades nós precisamos zelar muito mais pelo planeta Terra essa que é a verdade casa comum para que nós tenhamos realmente uma vida humana sem o que cada vez mais milhares de pessoas vão estar atiradas ao abandono no Brasil por exemplo a falta de saneamento básico de água para milhões de pessoas o que que é? é um desfermo eu sempre digo o seguinte se faltasse água durante dois meses e também a questão dos esgotos nos bairros chamados ricos das cidades haveria realmente olha uma grita geral mas milhões de pessoas no Brasil não tem saneamento básico não tem água agora cuidado com privatizações porque muitas vezes vai pesar ainda em cima do povo na conta mensal que já é alta de água de luz e que o povo não suporta justiça para todos amor fraternidade deu para escutar até o final Adriano é pena que a gente talvez tenha perdido o contato aqui temos no peito e no coração o contato e no obrigado e a desviça isso é que diz que estou com dificuldade aqui na comunicação com esse meus três queridos irmãos aqui obrigado Dom Angélico Adriano bom vou tentar Dom Angélico o senhor não me ouve eu vou falar com a irmã Carmen para ela falar com ele peraí eu vou perguntar da Laudato peraí agora eu posso continuar a falar mas na realidade eu não estou podendo responder a possíveis perguntas no momento atual no Brasil e no mundo é todos nós cristãos homens homens de todos os créditos partidos políticos olha todas essas coisas são dois deles as mãos a contar daqueles que tem autoridade na mão autoridade é serviço Jesus dizia aquele que é o maior corte-se como aquele que é o menor servindo servindo o quanto é fundamental que a gente se volte para a situação do povo nós na própria cidade de São Paulo no parque da igreja nós temos grupos beneméritos que estão olha junto com os moradores de rua sinto o padre Júlio Lancelotti por exemplo e todas as pessoas que o acompanham nesse trabalho em comunidades que são tantas em que há um acolhimento das pessoas que são à margem o quanto é importante também que salões paroquiais se abram para acolher famílias e não tem um lugar porque é fácil a gente dizer é preciso ficar em casa mas tem gente que não tem moradia ou tem uma moradia que olha quando cabem duas ou três pessoas e aí o quanto é importante abramos os braços para a solidariedade e volto a insistir a começar do presidente da república até o analfabeto o pobrezinho nós realmente sejamos pacificadores criadores de intrigas e discussões inúteis no momento em que milhares de pessoas no Brasil e no mundo estão sendo victimados por essa lamentável pandemia obrigado do Angélico Adriano vê se você consegue falar com ele sim eu vou me despedir depois de sair e me despedir também daqueles que nos acompanharam lamentando que o diálogo tenha sido meio truncado mas quem mora na periferia e é o meu caso e aqui na frente da minha casa na frente uma creche da ontem eu estava reivindicando o SP Trans eles colocaram dois pontos finais de ônibus aí que atrapalham a meio mundo é barulho e olha ônibus estão estacionados chegam e saem vazios e outros bairros com uma necessidade enorme tenho pedido por exemplo que fique somente um ponto como era antigamente até o começo desse ano agora colocaram dois não sei porquê na periferia é preciso haja muito melhor consideração daqueles que detêm o poder econômico a justiça tem que voltar mais seriamente para a periferia e a nossa querida e amada igreja também queremos padres leigos e para as periferias da metrópole sem o que não estaremos seguindo aquilo que Jesus quer não nos esqueçamos por exemplo que a mãe de Jesus no céu e no pobre se abençoe e se abençoe os poderosos destronos e eleva os sacia os famintos específicos de nada e Jesus vai dizer nas bem-aventuranças que são bem-aventurados esses pobres em espírito e aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça meu abraço fraterno a esses três Adriano Diogo Donato Carlos Zaratini e a todos vocês que nos acompanharam um abraço e muita paz amém muito obrigado Dom Angélico muito obrigado pela sua participação uma pena que o final teve esse problema mas foi muito rica sua participação aqui então eu queria pedir para o Zaratini e para o Adriano o Zaratini tocou num tema que ele ia desenvolver um pouco tem muita gente que pergunta que é a questão do da continuidade do auxílio emergencial como é que está esse debate no congresso e o que você tem para colocar aí bom Donato é uma situação que está todo mundo esperando né essa definição porque agora nesses nesses dias está se pagando já a terceira parcela e a última parcela do auxílio emergencial o governo pode se quiser fazer um decreto e prorrogar a lei permite mas tem que ser no valor de 600 reais se o governo quiser abaixar esse valor ele vai ter que mandar um outro projeto uma medida provisória para a Câmara dos Deputados até agora não mandou e hoje o general Ramos que é um dos generais aí do governo Bolsonaro ele anunciou no Twitter que iam sair mais três parcelas de 500 400 e 300 né se você fizer a conta aí 500 400 e 300 da 1200 que é o equivalente a duas de 600 então eles estão agindo na aritmética né eles estão querendo fazer o o que ele um deles aí falou transição suave né quer dizer é tirar o doce da criança suavemente o Donato tem duas filhas aí né se você tirar o doce das suas filhas não tem nada suave e é assim que o povo vai reagir porque o povo não aceita nesse momento de dificuldade tirar o auxílio emergencial o povo vai viver do que se tá tudo parado Adriano lá em Brasília os shopping centers estão abertos você sabe o que que acontece o pessoal me contou eu não fui no shopping center mas me disseram não entra pra ninguém tá tudo vazio as pessoas não estão comprando absolutamente nada só tão comprando comida né comida quem tem dinheiro compra comida ou compra remédio né os demais quem é que vai comprar uma televisão quem é que vai comprar um carro quem é que vai comprar um bem no momento de dificuldade que ninguém sabe se vai continuar empregado então a nossa luta agora tem que ser prorrogar o auxílio emergencial no mínimo até o final do ano né e garantir que as empresas que contrataram o trabalhador muitos trabalhadores estão aí com o contrato suspenso ou jornada reduzida consigam ficar com esses trabalhadores por mais tempo sem demitir né a estatística do IBGE já deu 27 milhões de desempregados não é pouca coisa não é muito difícil a situação então realmente o tempo vai passando as pessoas vão piorando a sua sua vida e nós não podemos ver assistir impávidos aí o governo fazer tanta porcaria como vem fazendo ser tão irresponsável como vem fazendo então nós vamos lutar para prorrogar esse auxílio por mais meses até o final do ano muito bem Zaratini Adriano para a sua fala final aqui amanhã nós vamos ter o ministro da educação Renato Janine Ribeiro acho que vai ser uma live muito importante o ex-ministro que agora trocaram o ministro agora tem um novo o Renato Janine é uma pessoa incrível muito bom ter conseguido isso para as lives das 6 horas mas o que eu queria sugerir ao Zaratini e ao Donato não sei se dá para pegar o Machado lá de Piracicaba ou o Edicinho que trabalhava com a gente lá na Assembleia para avaliar o que que significa essa venda dos recursos hídricos do país para a iniciativa privada porque a mídia embora a mídia está dando fazendo críticas severíssimas ao governo Bolsonaro e tal assim que aprovou o marco referencial da concessão dos recursos hídricos apresentou uma visão romântica maravilhosa que vai ter uma quantidade de dinheiro absurda e que isso vai resolver todo o problema de saneamento básico então eu só queria colocar na minha última fala que desde o tempo do Getúlio Vargas desde 1945 quando foi criado o código de águas o código de águas é um e o código de mineração é outro então o Brasil agora transformou a água de um recurso natural em recurso mineral mineral e todo recurso mineral tem que ser vendido vendido né então imagina o que que essas fábricas de água esses sistemas municipais isso para o Brasil vai significar um absurdo e como disse Dom Angélico então eu sugiro a vocês que a gente pudesse fazer um programa especial sobre essa venda porque não é são todas as águas superficiais e subterrâneas do Brasil que foram autorizadas a ser vendidas na data de ontem não é uma coisa pequena não é uma coisa pequena né é uma coisa gigantesca do ponto de vista é a mesma coisa que a gente vender todas as nossas reservas petrolíferas é da mesma magnitude ou maior para um país que tem a bacia amazônica para um país todo o aquífero guarani esse querido aquífero guarani esse gigantesca reserva de água subterrânea dulcíssima da melhor qualidade vai ser vendido para as empresas mineradoras de água então é uma é uma coisa é um saque brutal e acho que o programa de hoje foi bom né e vamos tentar continuar nessa linha das seis horas construindo essa relação com o povo com vocês aí que tem dado uma contribuição enorme muito obrigado obrigado Adriano a gente já está trabalhando aí para para semana que vem a gente discutir a questão do saneamento tem o Machado tem o Edicinho tem o Vicente Andreu de Campinas tem o deputado Álvaro Florenci que é da Bahia que foi o deputado Afonso Florenci Afonso Florenci que é da Bahia e foi o deputado do PT que mais se aprofundou nesse debate então a gente está vendo aí o Zaratini está nos ajudando mas vamos na semana que vem montar um debate desse que é muito importante é estratégico para o nosso país bom eu queria agradecer a todos o Adriano falou que amanhã a gente tem uma live muito importante com o nosso professor filósofo ex-ministro da educação do governo Dilma Renato Janine Ribeiro que vai fazer uma análise do desmonte da educação brasileira diante desses dois ministros que já foram desastrosos e agora um terceiro ministro que também se anuncia mais um desastre né diz que é uma mistura de seguidor do Olavo de Carvalho com o seguidor do Paulo Guedes né então não tem como dar certo né então amanhã a gente vai estar às 18 horas debatendo isso e contando muito com a participação de todos e todas que tem nos acompanhado tão intensamente aqui nessas lives boa noite a todos e todas até amanhã cuidem-se tchau gente abraço